O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou hoje um centro de inteligência que vai unificar as ações de combate ao crime organizado e ao tráfico de armas e drogas. A ideia é ampliar a troca de informações entre as forças policiais e órgãos estratégicos de todo o país. Inaugurado no Ministério da Justiça, em Brasília, o Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública Nacional conta com salas de crise, de análise de inteligência e de tecnologia. Com acesso a informações estratégicas e a base de dados das diversas instituições e órgãos regionais, o Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública Nacional vai coordenar e integrar as inteligências no combate ao crime organizado. A unidade em Brasília vai reunir as informações entre as forças policiais vindas das cinco regiões do país. Esse centro aqui, ele recebe as informações da área de inteligência de segurança pública provenientes das agências que fazem parte do subsistema de segurança pública e daqui nós compilamos os dados e assessoramos os escalões superiores. A integração é tudo. Nós estamos insistindo muito nessa política e acredito que com isso nós conseguimos fazer mais com menos. Os recursos podem ser maiores, nós vamos trabalhar para aumentar os recursos, mas ainda assim nós temos que utilizar da melhor forma possível os recursos que nós dispomos e para isso a melhor forma é coordenar um trabalho conjunto das diversas polícias, das diversas agências, unidades que de alguma forma têm uma relação com a aplicação da lei. Obrigado.